Eu andrei vestido e armado com as armas de São Jorge. São Jorge, o rei por nós. Isto é um trabalho simples. Mais cobras, mais ganhos. O carido pessoal só precisa de uma ajuda para pagar. Mas a minha família não tem nada a ver com isto. Foi um erro do banco. Eu vou pagar. A vida inteira volta e voltamos para o Brasil. Achas mesmo que vamos? É que não vais viver comigo? Só não temos cá e mortos, Jorge. A próxima visita que vai ter vai ser dos meus colegas. E a partir daí eu não posso fazer mais nada. Nunca fiz. Vai lá, mas é o que é que vais fazer à vida. Que aquela fábrica já não pega e daqui não vem a mais. Peço desculpa pelo atraso, mas tem sido um momento complicado. Caminho de mar é café Só tá aqui longe é caçado Mas ele consegue ser